Caramba, falando em mistérios da física, e matéria escura? É a pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões aqui. Sim, teve um prêmio Nobel, acho que do ano retrasado, que eles trabalham com cosmologia e tal, e aí a repórter perguntou, na hora que ele estava recebendo o anúncio do Nobel e tal, ela falou, e a matéria escura, a energia escura? E aí falou, se eu soubesse, eu estaria ganhando outro Nobel nesse mesmo minuto. Maravilhoso. Porque, tipo, não tem, ninguém sabe. Existem pesquisas, estudos do que poderia ser, hipóteses, mas não existe uma resposta, ninguém sabe. Cara, eu vi outro dia alguém comentando, caramba, eu não lembro onde era. Algum lugar, eu não vou lembrar onde era, mas alguma universidade, alguma coisa assim, que tem uma vaga para o ganhador do Nobel. E, tipo assim, você tem uma vaga só para você. E aí estava tendo um evento lá, não sei o quê, e o cara tinha ido, sei lá, de metrô e tal, e ele não foi. Aí, tipo, como? Ele não usou a vaga! Aí estava, a publicação era essa, sabe? Era, tipo, porra, o cara... Ah, uma vaga de carro, né? O cara, isso, ele tem uma vaga que era, está escrito lá, é só para o ganhador do Nobel poder, em que momento da vida ele quiser parar lá, ele para. É como se fosse uma vaga no shopping, assim, sabe? Sim, sim, sim. E aí estava tendo um evento, e aí o cara estava lá, e ele não tinha ido de carro, ele tinha ido, sei lá, junto com alguém, carona, sei lá. É, eu já conheci um prêmio Nobel, mais de um, na verdade. Quem? Olha lá, onde eu trabalhava no Japão, no laboratório, que eu falei para vocês, no andar de cima tinha um prêmio Nobel, de física, um dos prêmios Nobel do Japão. É um senhorzinho, assim, bem normalzinho. Tipo, tu olha, a pessoa nunca te diria que ela ganha de um Nobel. Caraca. A maioria das pessoas são muito normais. Cara, é impressionante isso, né? Uma vez, eu conheci, eu estava fazendo trabalho numa empresa, e aí era, tipo, um conglomerado de empresas, tal, e tinha o cara que era o pica das galáxias. Todo mundo falava dele. Ah, o fulano, 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 fulano. Eu falei assim, pô, o dia que eu vou cruzar com esse fulano, ele vai ter cheiro de helicóptero, né? Tipo, ele vai andar com o brevê do jatinho aqui, né? E aí, um dia, a gente estava lá conversando, e aí, de repente, passa um senhorzinho, assim, mochilinha, tênizinho, indo no senhor. Vamos almoçar? Vamos. Ele sai com a minha e fala, ah, então é ele. É o quê? O bilionário que vocês falavam? É ele? E o cara de boaça, assim. As outras pessoas que estavam com ele pareciam mais serem os donos da empresa do que eles, sabe? Que nem o cara lá que levou a Luciana Gimenez de helicóptero, e era o dono da Fórmula 1. Apenas? Apenas. Ela contou que ela foi... Ah, isso foi muito engraçado. Muito. Ela chegou numa casa que ela queria ingresso pra ver a corrida. Só isso. E aí, ofereceram pra ela. Falou, vem aqui buscar em tal endereço. Ela bateu na porta, abriu esse senhor e tal. Primeiro que ofereceram coelhos pra ela, não foi isso? Foi. Você falou de coelho? Esse senhor. Esse senhor. E ela achando que ela estava falando com o mordomo da casa, Ah, alguma coisa assim. É, tipo... Não, coelho? Não, não. Leva coelho, ó. Toma esse coelho pra você. Não, não quero coelho. Eu quero ingresso da Fórmula 1. Ingresso, Fórmula 1. Troco coelhos por ingressos. Exato. Não quero coelho. Não, mas depois você é uma ideia. Você troca coelhos por coelhos? Sim! Exatamente. Ele começou a falar... Ah, tá. Então, vamos, vamos, vamos. E ela foi seguindo ele. Foi seguindo ele. Uma casa enorme. Ela não entendendo nada. Vamos, vamos, vamos. Entrou num carro. Ela ficou com medo. Aí ela contou pra gente que na hora ela não sabia se ela tava indo buscar o ingresso. É. Tipo, ó, o ingresso tá em tal lugar. Exato. Se ela tava sendo... Só que daí ela ficou um pouco mais aliviada porque entrou a mulher do cara com o filho. Com a criança. Ah, tá. Aí ela... Ou essa mulher não é a do cara e tá sendo sequestrada também, não sei. Pelo menos não tô sozinha. É. E aí eu sei que pararam em tal lugar e entraram num helicóptero, já tinha, sei lá o quê. É, e ela perguntando, tipo, o que que tá acontecendo, tá? Peraí, peraí, peraí. Quando chega lá, era o dono. Ela foi pra... É. Tipo, pro... Pro... Como falar? Pro... Tipo... Pra área VIP, assim. Ah, é. Camarote, assim. Camarote, isso. Camarote. Pro camarote do dono. Aí depois falando pra ela, como é que você... Cara, não sei. Um senhorzinho me trouxe. Eu tranquei coelhos por entrar num carro e cheguei aqui. É isso. Exato. O senhorzinho me trouxe. Aquele ali, ó, que tá ali, ó. Foi isso. Ele é simplesmente o dono da Fórmula 1. É, porque ele falou pra ela e falou na hora, é só você ou vai mais alguém? Ela, não, só eu. Só que ela não sabia com quem ela tava falando. Dele, ah, então vamos, vamos, vamos. Ela, vamos, vamos. Vamos onde? Era, foi isso. Vamos onde? Tô indo. Hoje ele é um dos melhores amigos dela. Gente, por que que eu não conheço? Por que que eu não bato numa porta e me oferecem coelhos? Aí eu troco por... Cara, mas te juro. Eu ia achar que era tipo Alice no País das Maravilhas. Eu ia ficar assim, ó. Tá acontecendo, né? Siga, siga, entra aqui. A gente foi conversando com ela, de verdade. A gente foi entendendo, assim, cara, aquela mulher tem uma aura que é impressionante. De verdade, assim. Ela é muito magnética. Ela é bem, assim, extrovertida. Muito, muito. Engraçada num nível, assim, de comediante mesmo. Ela contando as histórias, não é? Não parecia um stand-up que ela tava... Total. E fora do ar, a gente riu três vezes mais. É que ela contou as proibidonas, né? Ah! Tinha que ter o making of proibidão. Pois é, mas daí a pessoa não conta. A pessoa conta em confiança. Quem sabe a gente não faça em conteúdo exclusivo na nossa plataforma? Ah, eu pagaria pra ver. Quem é que não paga pra ver um making of de proibidão? Todo mundo quer saber. É boa, Vivi. Ai, no meu... Ai, no meu... Obrigado.